Seja bem-vindo a mais um vídeo onde a gente aponta os principais riscos dos fundos imobiliários. E hoje, a pedido de vocês, eu vou falar do BRCR, que é o Fundo de Escritórios do BTG Pactual. Então a ideia aqui é apontar os principais pontos para que você mantenha atenção, seja você um potencial investidor ou seja você já um cotista. Eu vou aqui listar alguns dos pontos que eu acho que você precisa ficar de olho. Alguns deles serão riscos maiores, outros menores. Para quem não conhece a nossa série, aqui embaixo na descrição do vídeo, você pode encontrar a explicação completa de o que é essa série que a gente está fazendo sobre os riscos dos fundos imobiliários. Eu já expliquei nos vídeos passados, não vou me alongar neste vídeo. E junto com a explicação, você também acha um link para baixar um e-book gratuito de fios de tijolos, que é o tema de hoje. Então se você não conhece muito sobre esse investimento, o e-book te ajuda a entender melhor. Então começando sobre os riscos genéricos, não vou me aprofundar muito neles, por ser um fundo de tijolo. Então você tem o risco de vacância, você tem o risco de contrato, você tem o risco do imóvel em si, do setor. Esses são os riscos genéricos. Você que já investe há algum tempo ou você ainda que está para ler nosso e-book, você já deve saber o que é cada um desses e por serem riscos genéricos, não vou me aprofundar tanto. Mas vamos entrar nos riscos específicos. Eu abri o relatório gerencial de junho, então dependendo de quando esse vídeo sair, talvez já tenha saído de julho, mas só para vocês lembrarem, por referência, estou usando o de junho. Abri esse relatório, li sobre o fundo, pesquisei um pouco sobre o fundo e também trouxe aqui feedbacks. Se por acaso a gestão assistir esse vídeo, tenho alguns feedbacks aqui sobre o relatório gerencial. Como esse é o principal documento que o investidor lê para conhecer e estudar um fundo, eu achei bastante pertinente fazer com uma vista, com um olhar desse cotista aí que está começando a estudar o fundo. Peguei o material, li e trouxe aqui os principais pontos. Sendo o primeiro risco a taxa de administração. A taxa de administração, tecnicamente, é 1,5% do patrimônio ao ano. Só que isso é uma taxa muito acima de todos os fundos que a gente tem, capaz de ser a taxa mais cara ou uma das mais caras. Porém, aqui vem um ponto que ela tem um desconto. Então, apesar de no papel essa ser a taxa, 1,5%, ela tem um desconto que vem sendo prolongado já há algum tempo. A taxa é de 1,5%, mas o desconto leva ela para 1,1%. Então, a taxa efetiva atualmente é de 1,1% ao ano. Ainda assim, é uma taxa um pouco maior do que a média, mas não é tão alta quanto 1,5%. Porém, de acordo com o relatório gerencial, esse desconto dessa taxa vai até o dia 9 de setembro deste ano, 2022. Então, a gente precisa acompanhar para ver se ela vai ser estendida mais uma vez, como vem sendo, ou se não, ou se vai voltar para 1,5%. Então, isso é um ponto de atenção, é o nosso risco número 1. O risco número 2 é a localização do portfólio, que é o Rio de Janeiro. Então, o fundo tem uma exposição de 30% do portfólio dele no mercado do Rio de Janeiro. O mercado do Rio de Janeiro, como vocês já devem saber, ou não, é um mercado já mais desafiador. É um mercado que tem uma vacância mais elevada, e bem mais elevada se a gente for comparar com algumas regiões aqui de São Paulo. Então, por ter essa exposição grande de um terço do portfólio nessa região, eu trago isso como mais um risco. Eu só não vou dar uma pimentinha para ele, porque 30% é Rio de Janeiro, logo, os outros 70% ficam em São Paulo. Então, como ele está predominantemente em São Paulo, eu não acho que este ponto específico merece uma pimentinha. Mas, eu vou destrinchar um pouco mais o portfólio, os imóveis, e eu vou distribuir algumas pimentinhas pela frente. Então, fica até o fim do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir. E se você já não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Esse é o feedback aqui no comentário. Porque eu peguei alguns feedbacks dos comentários passados, dos vídeos passados, e vou implementar nesse vídeo aqui. Vocês mencionaram que o vídeo ficou com um peso muito negativo. Apesar de que o propósito do vídeo é mencionar os riscos, logo, é mencionar coisas negativas. Eu vou trazer um pouquinho de contrapesos, alguma coisa para balancear. Ou seja, se eu trouxer um risco, eu vou explicar um pouco, porque talvez esse risco seja bem mitigado. Então, eu vou trazer algumas explicações para vocês. Não vão ser todos os riscos que eu vou conseguir colocar um contrapeso, mas, para trazer aqui um tom mais suave para o vídeo, eu vou trazer para alguns riscos específicos. Então, vamos para o nosso próximo e terceiro risco, que é o risco de vacância. Então, o portfólio, até emendando um pouco com o risco passado, o portfólio do fundo, apesar de 30% no Rio de Janeiro, ele tem alguns imóveis lá, a maioria deles está com a vacância zerada. Então, a parte do Rio de Janeiro está mais tranquila em termos de vacância. Tem um imóvel, que é o Torre Almirante, a gente já vai falar sobre ele, que tem uma grande vacância nele, mas a parte como um todo do Rio de Janeiro está mais tranquila. Só que, se a gente olhar como um todo, a vacância como um todo do fundo, a vacância financeira do fundo está aproximadamente em 20%. Então, é uma vacância elevada. Mas, se a gente comparar com a vacância física, ela está em quase 25%. Então, o que isso quer dizer? Primeiro que a vacância física e financeira nem sempre elas vão ficar casadas, muito próximas um do outro, mas a gente tem um componente aqui que está influenciando essa diferença que a gente vai abordar também, que é a renda mínima garantida, que é o nosso próximo tópico. Mas, antes da gente entrar lá, esse portfólio tem uma vacância elevada e ele tem uma vacância elevada prolongada. Então, ele já tem há algum tempo essa vacância e tem se provado um desafio resolvê-la. Já é alta, já é constante ou consistente. Então, a gente precisa colocar uma pimentinha para você ficar com atenção nesse ponto de vacância. A gente quer uma vacância que caia e não que suba e se você ler os últimos relatórios gerenciais do fundo, você vai ver que, vira e mexe, aparece uma alocação, mas também aparece uma vacância, uma rescisão e a vacância tem se mantido em um patamar elevado. E, contando com a RMG, ela pode aumentar mais para frente. E, entrando no ponto de RMG, que é o nosso próximo risco, a gente tem um pouco mais de contexto sobre essa vacância. Então, algumas das últimas aquisições do fundo vieram com RMG. Para quem não sabe, é uma renda garantida, é uma renda que o vendedor disponibiliza para o imóvel quando ele ainda não está alugado. Então, se ele estiver vazio, ainda vai ter uma renda. Ou seja, você vai ter uma vacância financeira menor, apesar de você ter uma física maior, uma vacância física maior. Então, é por isso que você pode ter esse descasamento. No BRCR, tem alguns imóveis com RMG. Portanto, se a RMG acabar e não tiver locado o espaço, a vacância financeira sobe, o rendimento pode sofrer também. Não vou colocar uma pimentinha na RMG. Esse é um mecanismo usado bastante comumente nos fundos imobiliários. É um ponto de atenção. Você precisa ficar de olho. Você precisa ficar de olho no prazo e nas locações, mas não acho que merece uma pimentinha. Passando para o próximo, passando para um assunto que é quente por natureza, a alavancagem. Esse fundo é alavancado e ele tem uma porcentagem alta de alavancagem, beirando ali os 30% de alavancagem. Então, isso de sozinho já é um ponto de bastante atenção. Mas tem alguns outros pontos e pormenores que eu acho importante destacar. O primeiro é que a dívida também está atrelada ao CDI. Temos dívidas ao IPCA e temos dívidas ao CDI. O CDI, como nós já vemos, está elevado. Tem chance de beirar os 14% ao ano e isso impacta a dívida do fundo. Vai aumentando a dívida do fundo e tornando ela mais difícil de ser paga. Ou seja, mais difícil de administrar, obviamente, além de torná-la mais cara. E, de acordo com o relatório gerencial, essa dívida tem sido prolongada também para dar uma flexibilidade maior para o gestor conseguir resolvê-la. Ela é atrelada ao CDI, ela tem carência de juros, então ela vai se alongando, ela vai crescendo com o tempo, caso ela não seja paga. Só, eventualmente, quando os juros e o principal forem pagos, aí a dívida começa, de fato, a reduzir. Então, esse é um ponto de bastante atenção, porque essa subida da Selic, ela influencia diretamente essa dívida. E aqui, dois pontos que agregam ao risco, na minha opinião, e fica também de feedback, caso a gestão chegue a ver esse vídeo, que é sobre as informações no relatório gerencial referente a essa alavancagem. Tem duas coisas que eu senti bastante falta e eu tenho certeza que o cotista, o investidor que estiver lendo o relatório gerencial, também vai sentir falta, que um é o cronograma mais detalhado das amortizações dessas dívidas, então o cronograma de pagamento das dívidas é bastante importante para que o cotista consiga ver como que está o conforto ou falta de conforto para pagar as parcelas mensais ou até anuais, dependendo de como for exibido. Então, faltou um detalhamento maior para conseguir ver um pouco melhor de quanto tem em dívidas, separado pelos CRIs, indexados a quanto, quanto de juros, tem carência, não tem carência. Então, todas essas informações mais específicas da dívida não estão muito claras no relatório gerencial. Se a gente buscar no fato relevante, a gente consegue encontrar, mas como durante a evolução da dívida e o passar do tempo, as dívidas também foram alteradas, como essa última que foi renegociada, então a informação acaba sendo perdida. O relatório gerencial deveria ter ali um pedacinho, uma área explicando o cronograma e explicando também as dívidas e as características dela. Então, isso daria muito mais conforto para o investidor na hora que ele for estudar e acompanhar o fundo. E é por esses motivos todos que eu vou dar uma pimentinha também para a alavancagem do BRCR11. Passando para o próximo, reavaliação negativa. Então, também de acordo com o último relatório gerencial, o fundo passou por uma reavaliação, lembrando que os fundos imobiliários de tijolos são obrigados a reavaliarem seus patrimônios ao menos uma vez ao ano. Então, é importante você também acompanhar essa oscilação do patrimônio. O meu fundo é mais valioso? É menos valioso? Subiu? Desceu? Como que está o valor patrimonial do fundo? E, neste caso específico, para esta última reavaliação, o fundo teve uma reavaliação negativa de R$ 63 milhões, aproximadamente. Esse é um número grande, é um valor alto, porém, dado o tamanho do fundo, que tem mais de R$ 2 bilhões, quase R$ 3 bilhões de patrimônio, é uma porcentagem bem pequena do portfólio. É uma queda de 3%, mais ou menos. Óbvio que qualquer queda é ruim, a gente quer sempre que o patrimônio cresça, mas, proporcionalmente, é uma queda pequena. E até uma curiosidade, que eu acho que aumenta o ponto de atenção para esse risco, é que o valor patrimonial por cota deste fundo vem caindo desde 2018. Então, já são 4 anos seguidos de quedas. Você consegue ver essa informação mais fácil no Status Invest. Se você entrar lá, entrar na parte contábil, você consegue ver uma tabelinha com os informes mensais passados, e lá você encontra essas informações. E você vai ver que, desde 2018, ele vem caindo pouquinho a pouquinho, todo ano. Passando para o próximo, indo para o portfólio, mais um risco que eu vejo é o dos imóveis B. Então, o portfólio tem vários imóveis de classe B, e hoje em dia, o investidor tem sentido muito mais atração pelos imóveis classe A e para cima, principalmente os AAAs, que seriam os principais de qualidade, os melhores de qualidade, e o BRCR tem uma quantidade de patrimônio investido em imóveis de classe B. Mas, para amenizar um pouco, mitigar um pouco esse ponto de atenção, esse risco dos imóveis B, eles representam um pouco menos de 20% da receita do fundo, então é uma parcela menor. E os imóveis AAA, que seriam os de altíssima qualidade, representam mais de 70% da receita do fundo. Então, essa parte, apesar de ser um risco, ser um ponto de atenção, ela é bem mitigada, porque a parte principal do portfólio está mais alocada nos AAAs. Indo mais profundamente no portfólio, agora a gente vai falar sobre dois imóveis específicos. O primeiro deles sendo o Senesp. Então, eu peguei aqui alguns dados desse imóvel, inclusive eu trouxe uma foto dele, só para vocês verem como é que ele é. Ele é um imóvel bonito, ele é um imóvel interessante, eles são todas essas torres que vocês estão vendo na tela. Ele é um complexo empresarial, basicamente, de imóveis de prédios um pouquinho mais baixinhos, mas é um complexo bem legal. Qual que é o grande problema dele? Ele está numa localização que não se desenvolveu, como esperado lá na época que foi adquirido. Então, ele é um imóvel de alta vacância, é um imóvel de baixa atratividade. Então, há uma dificuldade muito grande de locar esses espaços, tanto é que ele tem uma vacância já há muito tempo, que não é resolvida, e também fica mais difícil de vender por um preço interessante. Eu peguei aqui alguns dados no relatório gerencial para vocês também conseguirem ter uma dimensão numérica desse imóvel. Então, o fundo tem 24% do ativo, ele representa 21% da ABL do fundo, 4% da receita do fundo, então é uma proporção pequena em relação à receita do fundo, mas ele tem um potencial de receita, caso ele estivesse locado ali na potência máxima dele, de um pouco menos de 8%, na verdade, um pouco mais de 8%, 8,5% seria o potencial da receita dele, caso estivesse totalmente locado. Então, ele é um imóvel de bastante dificuldade de se resolver, seja locar completamente, ou seja, vender, e é um ativo que o fundo vem carregando já há bastante tempo. Então, por ser um ativo difícil, por ser um ativo que tem uma certa representatividade dentro do fundo, eu coloco uma pimentinha nele. É uma coisa que a gente precisa acompanhar e ver o que vai ser feito com esse imóvel, se realmente vai continuar sendo carregado, se vai conseguir alugar, se vai ser vendido, se vai ser uma mistura disso, a gente precisa acompanhar. Mas esse não é o único imóvel que você precisa prestar atenção, tem um outro que se chama Torre Almirante. Eu já mencionei no começo do vídeo, porque ele está no Rio de Janeiro, por isso só já traz um risco maior para esse imóvel. Apesar de ele ser no Rio de Janeiro, ele é um AAA, mas apesar dele ser um AAA, ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir inquilinos atualmente. Então, eu peguei também aqui alguns dados para você entender um pouco mais desse imóvel. Trouxe uma foto dele aqui, então você consegue ver que ele é um belíssimo imóvel, ele é muito bonito, porém não basta ser bonito, ele está com bastante vacância. O fundo tem 60% desse ativo, ele representa 10%, 10,4% da ABL do fundo, ele está atualmente com quase 60% de vacância, então é uma vacância muito alta. Ele representa quase 7% da receita do fundo e tem um potencial de receita, caso estivesse totalmente locado, de quase 12%. Então, o Senesp e o Torre Almirante são dois imóveis de grande desafio para o fundo hoje. Inclusive, também deixa uma pimentinha para a Torre Almirante. Então, esses dois imóveis, a gente precisa ficar bastante atento para entender um pouco mais do futuro deles, porque eles são bem representativos e têm vacâncias bem complicadas de serem resolvidas. Então, para resumir, o BRCR, fundo de lajes do BTG, ele é um fundo interessante, ele é um fundo que tem excelentes imóveis, se você pegar o portfólio do fundo, você vai ver que tem vários AAAs, vários imóveis recentes também, recém-adquiridos, porém, ele tem alguns imóveis do seu passado e algumas decisões que também foram feitas no passado que acabam comprometendo o presente dele e um pouco do futuro. O negócio aqui é acompanhar como o gestor vai resolver esses imóveis um pouco mais complicados, qual que vai ser a estratégia daqui para frente, até porque nos últimos anos o gestor tem alinhado melhor a estratégia do fundo para um perfil de maior qualidade, para um perfil de melhor localização, então ele vem fazendo já essa transição, mas são vários desafios que o fundo ainda precisa superar. Eu já listei todos esses riscos, eles são os principais que você precisa ficar atento, mas, obviamente, a gente sempre pode dar uma procurada mais específica em outras coisas, inclusive, se você acha que ele tem algum risco a mais que eu não mencionei, deixa aqui nos comentários e também deixa nos comentários qual que é o próximo fundo que você acha que eu deveria avaliar e trazer os riscos para você. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha curtido, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.